Hoje eu e o Palito vamos dar vida às águas do Build-A-Boat. Precisamos de algo bonito e que dá medo nos players. Então nada melhor do que um crocodilo. Nós vamos comer todos os players que nadarem por aqui. Esse sapo não lava o pé há 70 anos, velho. O sapo mais velho do lago. Então vamos lá, vovô sapinho. Vamos começar a construir o nosso crocodilo. Então vamos estar aqui construindo o jacaré partes por partes. Acho que essa cor aqui tá bom, hein? Ah, e só pra avisar, eu tô me inspirando no crocodilo do Minecraft, tá? Então ele vai ser um pouquinho cúbico. Eu achei bonitinho e eu vou estar fazendo. Então a gente tem que estar fazendo várias pecinhas quadradas aqui. Eu vou estar vindo pra parte do rabo aqui, né? E é bem simples, a gente só vai estar pegando aqui, ó, duplicando. Muito bom, muito bom esse crocodilo. Acho que eu vou estar fazendo o rabo mexer, não tenho certeza. Uou! Agora a gente vai estar fazendo os dentes do crocodilo, velho. Vai ser muito top, ele vai ter uma mordida muito da hora. É verdade, palito. A gente tem que fazer de diversos tamanhos os dentes. Eu vou estar pintando aqui, né? Pra estar ajudando e sendo mais rápido. Então a gente vai estar colocando aqui. Beleza. E tem que fazer os dentes de cima também, né? Nessa parte aqui. A gente vai poder assustar os players. Eu vou agarrar todo mundo que tiver na água, velho. Quem tiver na água, meu crocodilo vai morder. Mas sabe o que não morde, gente? O like, velho. Não vai doer nada se você deixar aí embaixo, beleza? Ele não morde. Uh, o palito tá fazendo aqui, ó. Uma diversificação de cores, beleza. Então a parte de baixo é mais clara que a de cima. O palito fez umas pernas aqui que o bicho ficou gigante, velho. Sendo que crocodilos e jacarais são bem rebaixados, né? Acho que fazer uma patinha pequenininha assim, ó. Eu acho que já é o suficiente. Vou colocar outra aqui atrás. E as outras aqui do lado. O palito já tá fazendo o olhinho. Faz o olho aí, palito. Olha só que legal. Só que eu acho melhor a gente fazer um risco no meio, né? Peraí, mas se a gente usar essa cor aqui pra pintar todo o crocodilo. Ó! Eu acho que ficou até mais legal desse jeito, hein? Caraca, palito! Mano, ele tá fazendo um degradê aqui, sei lá. Tipo, tá vendo as cores escurecendo e clareando aqui? Muito legal. Beleza, fiz aqui alguns detalhes dele. Olha só, vários bloquinhos aí. Pra tá fazendo uma textura. O palito tá duplicando aí. Como eu falei, eu acho que eu vou tá fazendo o rabo se mexer. Então eu vou tá separando todos eles aqui. Deixa eu só testar aqui pra ver como é que fica o... A boca dele. Nossa, olha só. Muito da hora. Vou tentar criar aqui uma base pra ele. Olha só, eu vou tá tirando essa plataforma aqui do meio, ó. E vou tá colocando um pistão bem aqui. Só que eu ainda tenho que ver o tamanho que ele vai tá. Meu Deus, palito. O que você fez comigo, véi? E agora a gente coloca esse bloco aqui grudando o pistão na parte aqui de cima. Ok. Pra gente tá abaixando o jacaré, o crocodilo, na hora que ele tiver na água, sabe? Ó, deixa eu testar aqui. Vamos ver. Ó, eu acho que deu certo. Vamos só tirar a colisão aqui pra ter certeza. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que não deu muito certo, não. Eu vou fazer do jeito tradicional, calma aí. O jeito tradicional é desse jeito aqui, gente. Olha só. Só vai colocando aqui nessas partes mesmo. Beleza. Aí a gente só pega o bloco e bota aqui no cervo, tá? Não é no rabo, é no cervo. E vai colocando. Vai colocando. Beleza. Aê, agora sim. Caraca. Que rabada é essa? Calma aí, amigo. Não é desse jeito, não. Vamos diminuir o ângulo do cervo. Diminuir mais um pouco. Assim, talvez. Motor. Motor, é claro, né? Vai tá ficando aqui atrás. Ah, é. Pior que grudou aqui, né? Como esse pistão grudou aqui, a gente vai tá afastando. Que crocodilo complicado, cara. Que crocodilo complicado, cara. Que tá aqui, ó. Só que eu tenho que ver o comprimento, cara. Eu acho que no dois tá bom. A gente testa depois. E aqui do lado, ó. Eu vou tá colocando um cervo nessa direção aqui. Pra tá fazendo a boca abrir e fechar. Olha só. E agora eu vou tá tentando colocar a boca dele aqui. Olha só. Olha só, gente. Olha só, gente. Só que os dentes não podem tá grudando, né? Pra você ver que o Império Luntra não é preguiçoso, velho. Só as vezes, tá? Mas olha só isso. Um simples mob. E a gente constrói um sistema todo... Todo complexo, velho. Mas agora comenta aqui embaixo. Se o build fosse atualizar e colocar um animal... Que animal você gostaria que ele colocasse, velho? Jacaré seria legal, né? Antigamente tinha uma fase que tinha... Tubarões, né? Na fase. Eu lembro. Era mó legal, cara. E tiraram. Aê, beleza. Vamos deixar tudo invisível. Sem colisão. Bora testar. Se der errado... A gente corrige aqui, velho. Porque... A gente tem que ser realista. E botar tudo em prática aqui pra vocês verem. Olha, gente. Eu fico cortando muita parte. Me desculpe. Mas é porque eu não acho... Tão importante colocar tudo que eu faço aqui, sabe? Porque muita gente já entende. Quem é aqui do canal já entende. E essas builds não são pra iniciante. Então... Se você é iniciante... Vai ver vídeos de como funcionam as ferramentas e tudo mais, beleza? Depois você volta aqui e aprende todo o sistema. Você vai conseguir entender. Meu Deus do céu! O jacaré me comeu aqui. Socorro! Crocodilo! O crocodilo me mordeu aqui. Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Eu não consigo sair da boca dele. Beleza! Vamos tirar aqui o âncora. Vamos ver como é que vai funcionar, ó. O vermelho vai estar escondendo a água. Meu Deus, palito. Tá, era só a colisão ali da água. Deixa eu estar salvando aqui. Para de ver spoiler. Vamos ver aqui, ó. Vamos tirar o âncora. Ok. A gente clica aqui pra estar escondendo. Pra estar aparecendo a água. É esse daqui. Meu Deus do céu! O que aconteceu com a boca dele? Que merda é essa, cara? Eu acho que é o cervo. Eu não regulei aqui, ó. Eu não regulei, cara. Ah, gente. Tem um grande erro aqui, ó. Mas é simples de corrigir. A boca dele não está descendo junto com o animal. Então, em vez de estar grudando aqui, ó. Eu tenho que estar grudando nele. Foi mal aí. Beleza, ó. Tem que fazer desse jeito aqui. Ah, e também vamos tirar a colisão de todo o crocodilo, tá? Menos da base ali dele. Eu vou duplicar mais um interruptor aqui, ó. Que é pra estar abrindo a boca dele antes. Porque aí vai... Vocês vão ver. Eu não consigo explicar agora. Olha só. Então, primeiro eu ativo esse daqui. Depois eu ativo esse. E agora vai estar funcionando. Tá vendo que esse daqui já abriu a boca dele? Porque quando eu apertar no azul, ele vai afundar com a boca fechada. E vai subir com a boca aberta. É. Botei roda ao invés de motor. Beleza? Roda é melhor. Vamos finalmente testar. Ativa aqui. Ativa a boca. E agora... A gente anda com o nosso crocodilo. Olha só, velho. Que top. Calma. Aí a gente vai estar entrando na água. Então ativa isso. Que top. Meu Deus. E agora a gente vai estar saindo da água. Calma aí. Aí clica aqui rápido. Prontinho. Agora o nosso crocodilo já pode devorar os players aqui do build. Estamos aqui. Eu e o Parito no server público. Eu dupliquei um jacaré aqui pra ele. Um crocodilo. E é um crocodilo albino. Combina com ele. Dois velhos. Agora vamos lá. Vamos testar aqui. E vamos ver qual é a reação dos players aqui no jogo, velho. Deixa eu tirar o âncora. Vamos clicar aqui para o palito, ó. Nesses dois aqui. Aí ele só vai mexer no azul. Vamos clicar aqui também. E bora lá, gente. Eita. Tem um cara voando ali, hein. Não. Eu já vou de vez aqui mergulhando. Porque eu vou estar chegando lá. É no time branco que os caras estão, velho. Vamos lá, palito. Vamos lá. Já vamos... Se transformar aqui, né. Cara, eu vou ficar aqui, velho. Será que os caras vai ver? Tô bem camuflado, né. Olha lá, olha lá. Os caras spawnou. Os caras spawnou. Já viu o branco primeiro, ó. O palito não consegue se esconder tanto. Pô, será que a gente não consegue agarrar eles? Agarrei! Agarrei! Vamos levar para a água. Vamos levar para a água. Vem, vem, carinha. Vem, carinha. Calma. Vamos agarrar primeiro. Vai, 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 vai. Pegamos os caras! Pegamos os caras! Agora, bobalhão, eu vou afundar. Que top, velho. E ele deve estar morrendo, né. Olha lá. Olha lá. Aonde eu estou indo? Para a morte, meu amigo. Para a morte. Agora você já era. Já era mesmo, né. Ele deve estar morrendo. Olha lá, morreu. Que top, velho. Tem um crocodilo aqui no build. Nossa, eu queria que adicionassem de verdade perigos assim. Ah, se bem que tem o crocodilo aqui do build. Meu Deus, eu só pensei nisso agora. Tem o crocodilo. A fase do crocodilo é muito boa. Meu Deus, como é que eu esqueci disso? Acasalamento. Mas, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal para virar uma lontra aqui do Império. E é isso, mano. Vai ver esse vídeo que está aqui do lado. Eu construí um morcego espião, velho. Muito da hora o jeito que ele voa. Clica aí para estar vendo. Falou!